Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, é amanhã hein, reencontro com o Grêmio na arena agora pela Copa do Brasil tem que ser diferente. Corinthians tem que entrar amanhã com muito mais vontade de vencer do que deveria ter na semana passada. Já era jogo para 3 pontos e fez 1, né, bobeou ali e tomou empate. Amanhã então, cara, principalmente depois que a gente viu como é fraco esse time do Grêmio, é pior até que muitos times de Série B é quase uma obrigação sair de lá com pelo menos 2x0 para ir mais tranquilo para o jogo de volta. E detalhe, sem desfalque nenhum, nem suspensão, nem lesão, tá, daqueles que estamos acostumados a ver em campo, estão todos disponíveis para Ramon Dias. Então, a única dúvida que fica para a escalação é se o Ramon vai voltar para o clássico 3-5-2, que deu tão certo contra o próprio Grêmio e também contra o Bahia, ou se ele vai manter o 4-4-2 que fez aí contra o Galo, por vezes trazendo o Ranieri para a zaga e voltar a formar o 3-5-2. Mas assim, fio, fora essa mudança de esquema, se vai entrar com um volante a mais ou se vai optar por mais um zagueiro, eu acho que não tem que mexer em mais nada do time que já está aí, cara, porque está muito encaixadinho. Eu mesmo, por mais críticas que eu tenho, aí o Roberto e o Romero, por exemplo, eu confesso que em certos lances dá para ver que esse trio junto com o Garro está bem trozado lá na frente, está bem treinado, bem ensaiado. Se os dois ali fossem mais habilidosos, tivesse uma técnica um pouco mais apurada, já teria saído coisa muito melhor. Mas é um esquema que está dando tão certo, que para mim não tem por que mudar, fechou? É isso, a escalação para mim é essa e seja como Deus quiser. Lembrando que o jogo de volta será na semana que vem no Couto Pereira, sem vantagem por gol fora, e a transmissão será ao vivo na Globo, certo? Olha, se tem um cara que perdeu espaço e foi para o final da fila nesse elenco é o Caetano, hein? Nossa senhora! O maluco começou o ano titular junto com o Veríssimo e hoje nem para completar o time no treino está servindo. Aliás, sequer para ser negociado, já que a diretoria veio tentando um empréstimo dele junto ao Ceará, que estava até afim do negócio, mas acabou não avançando segundo o meu time alto. Não tem muito detalhe do porquê, não conto isso na matéria, mas eu imagino que tem a ver com dinheiro. Não sei se a diretoria ainda tem aquele pensamento de só emprestar se pagarem 100% do salário, mas se tiver, tenho quase certeza que foi por isso. Ainda assim, mesmo que não tenha avançado nesse acordo, dizem as más línguas que times de fora do país também tem um interesse em cima dele, mas convenhamos, né, fiel? Se fosse para alguém contratar o Caetano, já teria feito isso há muito tempo. O cara sequer vem sendo relacionado para alguns jogos, perdeu espaço para o Chocca, né, da base, que eu nem acho tudo isso, mas está na frente dele hoje nessa fila, e cara, se fosse para ser negociado, já teria sido há muito tempo. E outra, falam muito em empréstimo, né? Pô, empresta o cara para ver se ele volta melhor no ano que vem, mas se isso realmente resolvesse, pelo menos no caso dele, ele não teria sido emprestado umas 5, 6 vezes em 3 anos. Então assim, o problema dele está longe de ser falta de hit. Para mim, a camisa pesou, não é jogador de time grande, é jogador para times menores, como o Goiás, que ele deu tão certo ano passado, mas enfim, não é problema nosso. Fato é que o Caetano não vai mais jogar aqui porque não tem futebol para isso. Até lembrando, né, o último jogo dele foi aquele contra o Cuiabá, que ele sai aos 35 minutos do primeiro tempo, porque o Corinthians tinha tomado 1x0 com 4 minutos, e até ali, cara, ele estava fazendo o pior jogo da história, né? O cara estava simplesmente errando tudo. Mas é isso, que acerte logo uma venda, recida um contrato, porque aqui ele não vira mais não. Esse é o rei do chip mesmo, hein, fiel? Não à toa tem esse apelido. O querido Leonatel, que voltou ao Corinthians algumas semanas atrás, depois do empréstimo ao Melbourne City da Austrália, finalmente vai para a sua última transferência, enquanto tem contrato com o Timão, mas, dessa vez, em definitivo. Já que, segundo o Globo Esporte, a diretoria está negociando a sua venda com o Pafos do Chipre, onde não vai envolver dinheiro inicialmente, porque também restam seis meses de contrato, então é aquele demais, mas vão manter ali 30% dos direitos econômicos, pisando uma futura venda. Ou seja, se porventura ele voltar a se destacar no único país onde jogou bola na carreira toda, pode ser sim que arrume uma venda, até mesmo dentro do próprio país, e gera ali uma certa grana para o Timão. De todo jeito fiel, só de se livrar de um jogador pé de rato, cujo contrato foi fechado em cinco temporadas pela gestão do Andrés, já é o suficiente para ficar aliviado. E lembrando, foram 54 belíssimos jogos pelo Corinthians, com quatro golaços marcados e duas assistências. Mas chega, né? Já deu de bagre por aqui. Se bem que é assim, né? Se for ver bem, tem uns gols aí que o Yuri anda perdendo, que eu não sei se o Natal perderia também, hein? Pô, teve uma época aí em 2021 que ele foi centroavante, acho que foi ali uns dois jogos, mas até que deu um certo caldinho, hein? Enfim, do Chipre para o Chipre. Vai ver, e aí sempre foi o teu lugar, né rapaz? Se cuide. E o Corinthians, hein, fiel? E o Corinthians que fez uma proposta de dois milhões e meio por mês ao Cuejar. É mole? Pois é. O Cafézinho trouxe essa informação nessa semana, dizendo que para contar com o colombiano, a diretoria teria oferecido um valor, que é metade do que ele recebe hoje, por mês lá na Arábia, que é por volta de 5 milhões e meio de reais. E isso sem contar a proposta para tirá-lo de lá, que deve ser de mais ou menos 4 milhões de dólares, cara. Imagina o tamanho do investimento que o Corinthians tem que fazer para trazer esse cara para cá. E aí, claro, ele que já não está nem um pouco afim de sair da Arábia, né? Teria gostado da proposta que o viu e aguarda apenas a liberação do clube, ou seja, a negociação entre o Corinthians e o Al-Shabaab para finalizar essa transferência. Mas imagina aí, né? Se teve gente que só faltou chorar sangue porque o Corinthians ia pagar 2 milhões por mês para o Balotelli contando lovas, imagina com esses 2 milhões e meio para o Cuejar. Tá normal? Assim, sem brincadeira, deixa a comparação de lado, essa notícia não pode ser real, cara. Eu duvido muito, cara, para não dizer que tenho certeza que se o Augusto chegar para o financeiro ou para o Fred Luz e falar que vai pagar 2 milhões e meio por mês para o Cuejar, os caras não barram a contratação na hora. Capaz até de ter um infarto na hora que eu vi. Morri! Pô, a proposta do Seu, cara, é justamente do Corinthians cortar gastos e se reforçar na miúda. Daí vem o cara e oferece tudo isso para um volante. Não é nem por ser volante, cara. Se fosse atacante, já seria caro também. Mas é um valor irreal até mesmo para um Palmeiras da vida que paga isso só para o Dudu, que é ídolo. Né? Imagina pagar para o Cuejar. Enfim, cara, ou o Samir tá muito doidão de chá ou o Augusto tá metendo louco. Mas essa proposta, eu duvido que tenha existido, certo? E aí? Será que agora vai? Pô, essa venda do Wesley também pode ser assunto para a semana toda, né? Porque todo dia chega uma proposta, todo dia o Corinthians segura, todo dia tá negociando com alguém. Só que dessa vez, olha só que bacana, apareceu aí um velho conhecido da diretoria que pode realmente levar o moleque, tá? E Nottingham Forest da Inglaterra deve entrar nessa brincadeira sim, segundo informações de Bruno Andrade, do UOL, oferecendo algo em torno de 20 milhões de euros pelo garoto. Pois é, 20 milhões de euros que ainda serão divididos em 18 fixos, né? Vão pagar direto e 3 por objetivos, que deve ser, sei lá, ser campeão da Champions League e melhor do mundo no ano que vem. Pois é, Fiel, tá fácil comprar aqui, ainda mais com o olheiro que eles têm lá agora, que é um tal de Murilo, não sei, mas foi o mesmo que indicou o Carlos Miguel. Agora tá aí, indicando outra joia nossa, outra promessa, e como eles sabem que tá fácil de negociar com a gente, tão oferecendo essa merreca, achando que nós vamos aceitar. E o pior de tudo, é bem capaz que aceitem, tá? Depois que ele virou banco com o Ramon, e olha que o desempenho dele nos últimos jogos tá justificando, né? Não tem muito o que falar. Esse discurso que a diretoria tinha de só vender por 30 milhões, 35, com certeza já mudou. E outra, antes desse interesse dos ingleses, vale até ressaltar também que rolou algumas conversas com o Al Nasser da Arábia Saudita, o time do Cristiano Ronaldo, que teria feito uma oferta de 25 milhões de euros, mas que acabou não dando nem nada por falta de acordo entre as partes. De todo jeito, Fiel, tô vendo que no final das contas essa venda vai fechar no máximo, no máximo, em 25 milhões de euros. E desse dinheiro, somente 70% entrarão pro bolso do Corinthians, que é a porcentagem do clube com o jogador. Ou seja, somente 17 nesse exemplo. Enfim, cara, ainda acho uma cagada o que tão fazendo, tão tratando o moleque como lixo. E se for pra vender por esse valor, é melhor deixar aí. Então, Fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!